Nossa amor, essa festa tá bombando, hein? Claro, é a festa da maior TV por assinatura do Brasil, com som e imagem digital. Olha aí, tem muita programação infantil, um monte de canais de notícias, ó, futebol 24 horas por dia, e muito mais filmes e interatividade. Programação adulta também. O melhor da festa da TV por assinatura é dos Nets. Assine já e ganhe adesão grátis. O mundo é dos Nets. O mundo é dos Nets.